Oi gente, tudo bem? Bora lá pra mais uma receitinha. Hoje o que que eu vou ensinar? Vinagrete de feijão fradinho. Verdade, gente, ó, de feijão. Super diferente, né? Mas fica delicioso. Mas antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Lusa Leonel, eu sou aqui da Cozinha da Wilza. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora, gente. Deixa o like, açona o sininho pra receber todas as nossas notificações e segue a gente também nas redes sociais, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês, o que que é? Eu já deixei, ontem, antes de dormir, eu já deixei esse feijão de molho, tá? Pra ele hidratar, pra ficar menos tempo ali cozinhando. Então eu já deixei, isso vai economizar, porque eu não quero, dá pra colocar na pressão. Mas eu prefiro não colocar, porque eu tenho medo de eu perder o ponto dele. Porque ele tem que ficar inteiro, tá? Mas não desmanchando, tem que ficar firminho. Então a primeira coisa que eu vou fazer, já vou colocar ele aqui pra cozinhar, tá? Coloquei água, acredito que em 10 minutinhos já vai estar no ponto. Vou colocar ele lá então, gente. Então vamos colocar aqui, gente. E vamos deixar ele cozinhando aí. Tem que ficar firminho, não perder o ponto dele, gente. Enquanto tá ali o nosso feijão tá cozinhando, o que que eu quero mostrar pra vocês? Que eu acho que é o pulo do gato dessa receita. É esse vinagrete desidratado que a gente compra no mercado. Ó, vou mostrar aqui pra vocês a consistência dele. Tá vendo? Encontra isso bem fácil, tá, gente? Esse vinagrete desidratado. E o que que nós vamos fazer agora? Vamos hidratar. Ele tá desidratado, nós vamos ter que hidratar. Então aqui, o que que eu vou colocar? Vou colocar água. E vou colocar o vinagre. Vou dar uma mexidinha aqui nele. E vou deixar ele aqui hidratando pra gente usar na hora que for temperar o nosso vinagrete, tá? O nosso feijão fradinho. Então daqui a pouco a gente volta aqui pra terminar tudo. Gente, já cozinhou. O feijão já tá bem cozidinho. Ó, ele não pode desmanchar. Tá vendo? Ele tem que ficar firminho. Tá vendo? Se desmanchar, gente, não fica bonita a apresentação. Fica, parece que meio melando tudo. Tipo, igual feijão. Tá? Então tem que ficar firminho. O que que nós vamos fazer agora? Lembra que eu hidratei o vinagrete? Vamos colocar agora esse vinagrete. Se não encontrar na sua cidade vinagrete, a gente não tem problema. Faz sem o vinagrete mesmo. Mas é uma coisa fácil pra achar no mercado. Mas se não tiver, não tem problema. Vamos deixar de fazer por causa do vinagrete. Agora vamos colocar a cebola roxa picadinha. Tão vendo? Eu cortei bem pequenininho mesmo. A cebola roxa. O pimentão amarelo. Já vou dando uma mexidinha. O nosso tomatinho aqui, gente, eu piquei bem pequenininho o tomate, mas eu tirei a semente pra não juntar água aqui no nosso vinagrete. Então tira a semente dele. A salsinha. Quem gostar de coentro, coloca coentro. Já falei que aqui em casa eu não posso, senão eu apanho, gente. Não posso colocar coentro. Mas eu gosto mais com coentro. Aqui agora a cebolinha. Nosso salzinho agora. Fica super colorido, né, gente? Fica um prato muito bonito. Isso aqui pra acompanhamento, churrasco. Fica maravilhoso. Uma pimentinha do reino. Gente, esse aqui já é o terceiro que eu ganho do meu marido. Fala pra mim. Vocês também acontece isso? De vocês? Deixa aqui no comentário. Tem uma marca boa pra eu comprar? Porque esse é o terceiro. E tô aqui, eu apanho. Ele começa moendo. Tô desanimada. Você tem algum pra me indicar? Tô precisando. Tô desanimada com esse aí. E, gente, bastante azeite. Bem generoso aqui, ó. Vamos mexer. Olha que lindo. Que colorido que fica. Se não gostar de pimentão, gente, tem gente que reclama aqui comigo no canal, não coloca. Usa a criatividade de vocês. O legal de cozinha é isso. Aqui eu tô dando pra vocês uma opção. Mas aí vai de cada um. Usa a imaginação de vocês. Tá pronto aqui, gente. Agora já mexi tudo. Vou deixar um pouquinho ali pra eu comer. Que se deixar uma meia hora pra absorver melhor esses temperos, gente, faz diferença, hein? Então aguenta aí, hein? Nada de já fazer. Mas não tem problema. Se quiser comer na hora também não tem problema, não. Só acho que o sal vai ficar mais gostosinho se você deixar ele descansar no mínimo meia hora. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa salada linda aqui, ó. De feijão fradinho. Nosso vinagrete de feijão fradinho. Tá bom? E... Não esquece. Vai e se inscreve já no canal se você não fez isso ainda. Tá bom, gente? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.